Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui Vim do Mundo e hoje eu vou responder uma tag pra vocês. Me pediram pra eu responder essa tag, eu vi ela sendo respondida no canal de uma moça portuguesa. Eu vou deixar aqui embaixo, né, os créditos. Mas também sei que a Tatiana Feltrin também respondeu. Vou pesquisar direitinho quem criou e as questões, inclusive, no box de informações aqui embaixo, certo? Agora vamos às questões. Essa tag consiste em responder 26 questões baseadas no alfabeto, né? São 26 letras, então, as questões a partir das letras. Primeiro, A. Autor preferido. Vixi, já começo bugando. Mas só exercício. B. Bebida preferida durante a leitura. Ah, eu gosto de muita coisa. Café, chá, chocolate, suco, se tiver calor. Eu bebo qualquer coisa assim. C. Citação literária preferida. Bom, vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu tenho uma série até de frases famosas da literatura. Eu já gravei uns quatro vídeos em que eu cito passagens famosas, frases famosas, né? Mas eu gosto muito das do Hamlet, porque o Hamlet é uma fonte infindável de citações, né? Só pra citar umas, há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode supor a nossa filosofia, digamos. Mas há várias. D. Detestei ler. Ah, eu acho que o mais recente, que eu não gostei muito de ler, foi a terceira mulher do Gilles Povetsky. Eu já falei dele, acho que nas leituras do mês de março. Estou lendo. Eu estou lendo Genealogia da Moral, do Nietzsche, e mais uns cinco livros concomitantemente, né? Não vou lembrar dos outros, mas Nietzsche vai. Feliz por ter dado uma oportunidade. A bibliotecária de Auschwitz, do YouTube. Porque, assim, gente, é trauma de profissão. Sempre que eu vejo algum livro sobre bibliotecária, parece algo assim, bem preconceituoso, uma coisa meio bestinha. Mas, como eu estava lendo, estou lendo ainda, né? Para o projeto do Holocausto, eu comprei aquele livro, já que era de Auschwitz e foi uma grata surpresa. Gênero literário que não lê. Eu não leio aqueles romancinhos de bancas. Julia, Sabrina, Bianca. Eu já li, né? Quando eu era adolescente, mas não mais. Hardcover ou paperback? Hardcover, né? Porque o livro dura mais, é resistente à queda, à bolsa e tudo mais. Internet ou livraria física? Internet para comprar, porque é mais barato. E livraria física para conhecer, flanar. Julga um livro pela capa? Sim, mas só no primeiro momento. Porque, às vezes, eu já me meti enrascada. Às vezes, eu me seduz pela capa, mas depois, né? Então, assim, a capa me encanta, mas depois eu leio um pouquinho, sinopse e tudo mais. Kobo ou Kindle? Eu tenho Kindle. Kobo, não conheço, então, Kindle. Livro mais longo que já li? Eu acho que, eu vou citar três. Os Miseráveis, eu tenho edição em francês e tem 1600 páginas. Guerra e Paz, do Tolstói, eu li em português, mas acho que tem mais de 1500 páginas. E My Kampf, do Hitler, que eu li em inglês e li em e-book, né? Porque eu não tinha. E são dois volumes, são muitas páginas. Não sei dizer quantas, porque eu li em e-book, mas assim, eu fiquei meses lendo. Momento de maior importância da minha vida literária? Acho que quando eu terminei a faculdade de letras, porque aí eu fiquei aliviada. Agora eu vou poder ler tudo. Não que eu não lesse coisa legal antes, é que, depois da faculdade, eu fiquei com tempo pra ler e mais instrumentalizada. Número de estante que possuo? Bom, eu não tenho estante, eu tenho prateleiras desses dois lados, de parede a parede, são quatro de cada lado. Então, assim, três metros e quarenta por dois e sessenta, quatro vezes três e quarenta, quatro vezes dois e sessenta. Obsessão literária? Romances históricos. Personagem, agora eu já tô no P, né? Não preciso ficar falando a letra, né? Porque é o começo da pergunta, então. Personagens que eu teria namorado na escola? Julian Sorrel, de O Vermelho e o Negro. Série que comecei e que preciso terminar? Eu não sou de ler série, mas assim, tem essas coleções em volumes, né? Eu comecei a ler a história da sexualidade do Foucault e só li o volume um. De modo que quando eu retomar, eu vou ter que releir o um e dar continuidade. Eu pulei o quê? Voltando aqui, quê? Quantos livros tenho por ler? Uns seiscentos, mais ou menos. Três livros preferidos? Uxi! Seria fácil falar dois. Quem me acompanha já sabe quais são. Agora o terceiro, bom, O Vermelho e o Negro e o Estandar, Cidades Invisíveis, do Calvino e talvez os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Último livro que eu li, Lisistrata, do Aristófanes. Vê, voltará a ler livro ou livros que voltará a ler? Ah, tem vários. Inclusive eu fiz um vídeo sobre o que eu tô pretendendo reler neste ano e até ano que vem. Lolita, O Grande Gatsby, Vidas Secas, São Bernardo. Primo Basílio, o que mais? Crime e Castigo. Wishlist Literário. Último livro que eu adicionei na Wishlist. A Luta de Classes na Rússia, do Marx. Vocês sabem que eu gosto de política, né? Eu gosto de história, então foi o que eu fiz. X, Marca o Lugar. Qual é o 24º livro da sua estante? Eu vou chutar, eu não vou parar pra contar, não que eu tô com pressa, tem que trabalhar. Mas eu acho que é... Eu imagino que seja um do Charles Dickens, né? Eu tenho cinco deles, então eu vou chutar A Grande Desesperança do Charles Dickens. Y, o A e o Livros Adultos? Livros adultos. Z, esse Zzinho de sono. Qual o livro que te manteve acordado até altas horas da noite? O último livro que fez isso comigo foi Os Miseráveis. Que eu queria dormir, mas não conseguia, ficava lendo, 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 lendo. E, enfim, 1.600 páginas em francês. Eu li muito mais rápido do que eu pensava que ia conseguir ler. Dei conta? Eu acho que é isso, né? Então eu respondi as perguntas. Não acho que não é muita novidade, mas assim, é uma tag bem legalzinha. Certo? Eu vou deixar os créditos todos aqui embaixo. Se você gostou, curta o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. Certo? Que vídeo do mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Muito obrigada por assistir. Beijos e tchau, tchau.